Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu estou aqui com a equipe do Estante Quadrada para fazermos um vídeo falando sobre os filmes que nós estamos ansiosos e queremos assistir em 2019. São filmes em que, no mínimo, alguém quer assistir. Sim. É isso. Será? Não é? Bom, foi o intuito do vídeo. Esse vídeo está sendo gravado no meio de janeiro, então a gente vai ignorar as extensas dos filmes que vão ser lançados em janeiro e vamos partir de fevereiro. Só vale lembrar que teve muitos filmes bons de janeiro. Sim. É, tipo... Vitro. E eu queria assistir o do Homem-Aranha também. Ele ganhou, ele ganhou. Ganhou a melhor animação no... No Globo de Ouro. No Globo de Ouro. Agora, a partir de fevereiro, temos... A Morte de Itaparabéns 2 e Alita. Ok, a única coisa com o vídeo de Alita foi o trailer e ele parece que é muito legal. Sim. Eu estou curioso por ser a Rosa Salazar e também porque esse filme está, tipo, há dois anos ele te promovendo o filme. E se está há dois anos e até agora não saiu... Eu acho óbvio que quando demoram, assim, promovendo tanto, promovem tanto, aí chega o que não quer. É belíssimo. De A Morte de Itaparabéns, eu estava ansioso quando anunciaram que ia ter o 2, mas o trailer é exatamente o primeiro filme. Eu não fiquei ansiosa porque vai ser a mesma coisa que eu, então... Exatamente. A gente termina o primeiro filme, tipo, caraca, que filme legal. Aí, tipo, quando falam que vai ter o 2, tipo, não, pelo amor de Deus, pra que é que é desnecessário. Agora a gente vai assistir. O pior de tudo é isso, porque eu sou trouxa, eu vou no cinema ver. Ah não, minha espera chega na internet. Virar, mas não vou pagar, não. Então vamos para o mês de Março que temos... Capitão Marvel! Uhul! E Dumbo. Sim, Dumbo eu estou... Dumbo. Ah, é Disney, né, gente? A gente vai ver, a Disney vai lançar e a gente vai ver. Exatamente. Esse aí eu dou meu dinheiro. Não sei, eu vou no cinema. Não, sim, é, eu também. Eu não sei se... é porque eu estou muito, muito, muito assistindo para Capitã Marvel, mas Dumbo eu estou, tipo... A Disney está lançando muito live action no mesmo ano e muito perto. Ah, mas isso não é ruim. Que bom, que lança mais. Não, mas... Ah, eu não sei, é porque me incomoda que, tipo, ela não está divulgando todos de uma maneira grandiosa, ela está divulgando todos de meia boca. O único que ela está divulgando muito é o Rei Leão. É. Ah, eu acho que vai ser legal, gente, tem tudo para ser bom. Eu não lembro muito da... De quanto racista, opa. Mas, enfim, tem tudo para sempre, viu? E eu não sei se... Eu não lembro nem da história original de Dumbo. Também não. É um tanto quanto... Cara, eu lembro que quando eu era mais nova eu tinha medo de Dumbo. Porque tem um pedaço meio psicodélico. Não, exatamente. Dumbo em si tem um negócio mais pesado. Eu gosto de Dumbo, eu gosto. Tem mais dark. E por ser do Tim Burton, tem tudo para ser um filme mais dark. E ser um filme diferente do primeiro. Então pode ser que... Sim. A gente pode surpreender aí. É isso, Capitã Marvel. Capitã Marvel não. Eu estou muito ansioso, principalmente para saber essa tal ligação que eles vão fazer com o futuro do universo dos X-Men, da Marvel. Que aparentemente ela vai ser a ponta para a próxima fase. É isso, né? Pelo que eu entendi, ela vai estar lá fora e vai vir para cá. Isso. Que não é possível que ela esteja aqui. É o boato que estamos fazendo. Não é possível que ela esteja aqui. Eu quero saber como é que vai ser essa interpretação com o Guiais Infinita. E se ela está aqui, por que ela não apareceu ainda? E aí vamos também para Abril, que temos dois outros filmes de super-heróis. Que temos Shazam, que eu estou muito ansioso para o Shazam. Eu não consigo mais lembrar de Shazam sem lembrar da Comic Con e a ativação que estava tendo. De clicar a Shazam. Sempre que eu vejo Shazam, eu quero dizer, Shazam! É, não só isso eu queria deixar claro. E o meu vídeo do Shazam. Não, mas eu estou muito curioso, porque vai ser o primeiro filme. Não o primeiro, se bem que Aquaman foi um filme que não se levou muito a sério. Ah, mas não tanto quanto Shazam está prometendo. Porque eu acho que Shazam já vai ser mais voltado para a comédia. Por quê? O filme de super-herói. Se quiser assistir um filme da vida real, andava de trem. É o boy. É o boy? É o boy. Eu nunca assisti. Eu tinha medo dele. Estava muito na cara do Shazam. Eu não sei se eu estou ansioso. É tipo de filme, ah, tipo, vou ver. É o que tem os dois troços na cabeça, não é? É curioso para conhecer a história de Roboy, porque eu nunca conheci. Eu não faço a mínima ideia do que seja, do qual seja a história. Eu acho que justamente por isso que eu estou meio ansioso, assim, para realmente aprender sobre. Próximo. Em abril temos também After. Bianca. Que é a adaptação. Ah, Bianca. Tá aqui, obrigada. Só por causa da questão da polêmica que está rolando em relação ao After. Tem que tratar, literalmente, um relacionamento abusivo como se fosse algo ok, tranquilo, show de vida. Temos aí também, em o último filme, né? Que vai ser no último dia, praticamente de abril, que é o próximo Vingadores. Fim de jogo em português é a alquilação. Mas não que eu acho que fim de jogo também ia ficar legal. Exato. Estou muito ansiosa para esse filme. Muito, 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 muito. Acho que todos os filmes estão mais ansiosos. Eu quero saber quem vai morrer. Sim. É. É, provavelmente, eu não sei se o Tony estava a morrer. Eu espero que o Tony não. Não. Eu acho que ele não morre, mas ele vai sumir, vai ficar meio que igual o papel dele de Homem-Aranha. Que ele só aparece, de vez em quando. Esse filme vai ser um filme de fim ou vai ser um filme igual a todos os outros filmes da Marvel? Eu acho que vai ser um filme, tipo, vai finalizar esse pedaço. Um ciclo. Então, mas será que esse filme vai ter cara de fim? Eu acho que não. Porque todos os filmes da Marvel sempre tem cara de continuação. Tipo, como se você já soubesse do que veio antes e como se você não precisasse saber o que vai vir depois. É season finale, temporada, que eles fecham um negocinho certinho e aí deixam um gancho para o depois. Então, assim, entendeu? Em maio, temos O Sol, também é uma estrela, que é da mesma autora, que é uma mesma adaptação, da mesma autora de tudo e todas as coisas. E eu não li o livro, espero ler antes de lançar e eu tô bem curioso, porque eu gostei muito do primeiro livro e do filme também, no caso, do primeiro livro dela. E todo mundo diz que o primeiro livro é horrível e que o segundo dela é maravilhoso, que no caso é desse filme. Então, se eu já gostei do primeiro e o segundo dizem que é maravilhoso... Só o Lucas quer ver esse filme, gente. Pronto. Ah, eu gosto. É, obrigado. Então corta essa parte. Outro filme que eu também tô mega ansiosa, Detectives e Pikachu. E eu também, porque eu acho que vai ser uma pegada muito diferente. Quando eu assisti pela primeira vez o trailer, eu fiquei tipo, que? Mas depois eu fiquei tipo, que? É, sabe? Eu quero muito ver esse filme. Eu tô mais curioso pra ver se possivelmente isso vai ser o início de uma possível saga. Sim. No sentido de que eles vão abrir esse universo de Pokémon no cinema, que eu espero que seja. Vai lançar também o segundo filme do Godzilla, que é com a Meili... Meili... Bob... E foi Stranger Things. Saiu um trailer há muito tempo, né? Não, o trailer era incrível também. Não, era legal. Ela precisa daquele prédio que ele não cantaria. E isso, o apocalipse começando e o prédio caindo. Muito bom. Eu não sou muito fã dessa... De coisa de Godzilla. É, não. Mas o filme parece que vai ser legal. Eu já achava que era o outro, que era o Godzilla versus McKinley, que eu já não lembro o nome. É, King Kong. Isso aí. O último filme de maio é o Aladdin. Não sei se é o último filme, mas é o último filme da nossa lista. Que... Não, eu quero muito ver Aladdin também. Eu acho que eu quero muito ver todos os filmes. Eu sei que tá bem numa vibe na novela da Record, só sei isso. Eu senti isso na novela da Record. E eu não gostei do Will Smith como... Eu achei legal. Eu achei que ele tinha que ser azul. Porque é chato, né? Você querer sempre que as coisas fiquem iguais. Mas é porque eu tava esperando muito que ele fosse azul. Mas paciência. Eu gostei da caracterização. Pra mim também, pelo menos o Toy Story. Toy Story! Eu vou chorar tanto nesse filme. Ah, sim. Eu nem sabia que era o outro. Não, gente. Vamos lá. Toy Story é aquele misto. É, eu não falaram nada. Não, eu também. Mas vai ter alguma coisa nesse sentido aí. Mas a questão é. Toy Story. Toy Story é sempre incrível. O 3 foi maravilhoso. Então, assim, a questão é. Eu fico com muito medo desse quarto filme acabar com toda a magia. Eu acho que eles cuidam e terminaram. E por mais que eu ame Toy Story, eles poderiam ter terminado o 3. Exatamente. Porque ele fechou, tipo, acabou o ciclo do Andy. É, mas eles falam que tem muita coisa pra falar ainda. Pode ser que tenha acabado a trilogia do Andy e eles façam outras coisas com aquela menininha nova. Mas isso pode dar ruim no filme. Exatamente. A questão é... Temos também aí um filme que eu tô ansioso mesmo, que é... X-Men. Fênix Neger. E onde ele tá no tempo. Será que vai cair? E onde ele vai cair no tempo. E também ninguém sabe mexer daqui que vai acontecer, né? É. Mas ninguém nunca sabe muito bem o que vai acontecer. É, tem que descer, né? É, é verdade. E aí temos também um outro que eu acho que vai ser o ápice do meu ano. Que é Turma da Mônica Láxio. É verdade. Oi? É o Lai Péxio. É o Lai Péxio. É o Lai Péxio. Ai, eu não tô animada por esse filme. Sério? Eu não tô animada por esse filme. Sai da sala. Cara, eu tô muito, muito, muito ansioso. Eu nunca fui fã de Turma da Mônica. Ai, eu amo Turma da Sala. Sai da sala. Ah não, acabou o clima. O Rei Leão. É porque depois que eu descobri que na verdade não é um live action. Que é tipo tudo computação gráfica. É, né? O que importa o filme estar bem feito. Porque, cara, vai ser um remake. Eu não sei se eu quero que mudem alguma coisa. Então se for visualmente bonito, acho que tá válido. Temos também o Homem-Aranha. Sim. Longe de casa. Far From Home. Que vai ser também em julho. E aí... Qual vai ser a história? É, não sei também. Ele vai estar longe de casa. Novos Mutantes. Gente, toda vez que eu leio esse título, eu lembro da novela Os Mutantes. Eu gosto de que esse filme nem vai sair mais, né? Exatamente. Porque ele também tá... Ah, não tem que desistir de novo. Esse filme parece ser legal. Assim, se desistirem, que pelo menos vazem na internet pra gente assistir. Tem uma coisa meio de terror. E o elenco parece ser super legal. Tem aquele garoto que é brasileiro. Ele é brasileiro agora. Então em agosto e setembro, a gente só tem tipo dois filmes. No caso, um em agosto e um em setembro. Que em setembro é o It2. A coisa do mundo quer nesse filme. Eu gostaria de dizer que eu não vi o Um. Por quê? Eu tô lendo o livro. Nossa, então você vai assistir em 2020. Se eu tô olhando em palhaço, temos Coringa também. Que é um... O dia de dia não vai mais fazer nenhum filme como Coringa, eu acho. Não vai? Eu acho que não. Porque pelo que eu tinha lido... Falando que ele vai até promar, viu? Ah, eu não sei. Porque assim, pelo que eu tinha visto, eu posso estar completamente enganado. Mas eu acho que não. Iam sair dois filmes do Coringa. Se iam sair agora, juntos, eu não sei. Se foi cancelado um, eu não sei. O Coringa nas HQs é a mesma coisa que eu tô também curioso pra saber se vai ser bom A Zombielandia 2. Porque é o primeiro filme e eu adorei. Você não gosta de um? Gosto. Eu acho que ele tá sendo debochado. Você gosta assim? Não gosta. Gosto assim. Não tem o The Rock. Não tem o The Rock, não tem o The Rock. O Hamid, de Algo de Brazos. Qual é o nome dele? Não, mas não. Tem um cara que tem uma filha nesse filme. Tem a pequena Miss Sunshine. Tem uma outra menina. E tem o cara que é o pai dessa menina. Vamos dar um Google aqui rapidinho. E assim, eu também não sei qual é a história do dois. Eu só tô indo assistir porque eu tô... Eu não lembro nem o final. É com a Emma Stone. Ah, é a Emma Stone, é a irmã da menina. Qual é? Deixa eu ver. Qual é o nome dele? Wood Harrison. E aí entramos em novembro. Frozen! Tem Frozen. Mas que não vai sair no Brasil. Não vai sair, vai sair. Porque no caso não vai sair em novembro, né? Geralmente porque o Disney sai só em janeiro. Então a gente já espera mais um pouquinho. Ah, mas tá ali perto das férias, né? Dezembro. Não, mas eles são mais de janeiro. Dezembro pra janeiro, tá bem próximo. E aí entramos em dezembro. Que temos Jumanji 2, que eu não assisti o primeiro ainda. Nem pretendo. Eu fio com o Mago. Ah, não, eu tô curioso pra assistir. Porque parece ser legal. Vem atrás do jogo. Eles não pensaram, mas não sei se deu certo. Deu certo que vai ter um dojo. E quem faz é o Rock. E temos o encerramento da trilogia nova de Star Wars. Eu acompanho. A gente vai ver, né? Se vai ser legal? Não sei. É coitado dos fãs. É isso que a gente tem a dizer. Ah, coitado nada. Porque eles têm um monte de camisa, de roupa, de tudo lá. Coitado é de mim. E aí entramos em três filmes que vão lançar esse ano e que não tem data. Por Lugares Incríveis, para todos os garotos que já amei dois, que eu acho que se chama... E também o Querido Dance, que vai ser a adaptação do livro da Kéfera. Posso apostar? Que não vai ser esse ano? Não, não. Por Lugares Incríveis, acho que vai ser estilo caixa de pássaros final do ano. E para todos os garotos que já amei, seria no meio do ano. Eu acho que, na verdade, o Por Lugares Incríveis não tem hype para ser filme de fim de ano, da Netflix. Então eu acho que eles devem lançar agora no meio. Tipo, no verão, assim. Tem cara de ser lançado aleatoriamente, assim. Para, moço! É, porque, assim, tem uma base de fãs bem legal. A Ellen Fanning, Ellie Fanning, tem bastantes seguidores, então ela... Por causa da irmã. Tá, ela faz umas coisas legais, assim. E o menino também está famosinho agora. Ele, no caso, é o humano que anda junto com o Pikachu. Eu não me liguei. Enfim, mas é ele. Então eu acho que a Netflix deve aproveitar o hype do The Defetive Pikachu para lançar. Então deve ser, tipo, ali em junho, julho, por aí. Eu acho que vai ser por aí. E para todos os garotos que já amei, depois... Vai ser no fim do ano. No fim do ano. Eu acho que vai ser. É, porque fez mega sucessinho esse filme. Fez mega sucesso. Ah, é. Sim, mas fez mega sucesso com um grupo específico. A irmã dele já viu esse filme umas 15 meses. Ah, eu também já vi. Ela sabe as falas. Aí a gente vai ver com ela, eu e ele, assim. E ela, assim. Ah, essa parte é muito legal. Enfim, o querido Dana-se é aquilo. Eu tô curioso. Como vai se fazer, né? Eu tô curioso para saber se ela vai fazer uma adaptação legal. Porque, tipo, no livro, é meio que ela escreveu... O livro é um diário. A única coisa que eu amei é que ela vai fazer personagem pessoal. Ué, ela pode narrar. Começamos a gravar muito perto do Sol, supor. Então agora tá com uma iluminação completamente diferente do início. Estamos na penumbra. É isso, então. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, siga a gente na jornada... Nos siga nas nossas redes sociais, saiu agora. Esse ano vai ter muita coisa nova. É isso. Espero que sim. Obrigado, beijo e tchau. Tchau. Tchau.